Então, neste momento, o que você está fazendo é você estar contrapondo a doçura da emoção com a doçura das coisas que te rodeiam. A agradabilidade à sua volta não acontecerá a menos que exista uma competência para isso, que exista um talento para isso. Agora, relacionamento é um trabalho duro. Você tem que construí-lo, você tem que gerenciá-lo, existem muitos aspectos nisto. Eu apenas estou lhe pedindo que aprimore sua tecnologia para que você esteja em modo de partida automática. Esta é uma resposta que eu preciso ter. Tipo, podemos sobreviver com amor e sem dinheiro suficiente? Ou o dinheiro é importante e só então também poderíamos encontrar o amor? Tipo, sempre que pudermos, se pudermos. O que você chama de eu mesmo neste momento? É um corpo, uma certa quantidade de pensamentos, de ideias e seja lá o que for e... Vamos nos ater a esta dimensão. Se você for para outra dimensão, me perguntei de você lá. E existe um monte de emoções? Não, não. E existe energias de vida. Sem esta energia, tudo isso não estaria funcionando. Portanto, estas são quatro dimensões. O que você está se referindo como amor? É uma certa emoção de doçura? A questão não é sobre quem desencadeou isso para você? É apenas que, por causa de alguém ou de alguma coisa, você começou a experienciar uma certa emoção de doçura que se tornou tão valiosa naquela hora que você prometeu um rim? Naquele momento? Porque essa doçura significou tanto que, na verdade, em Hindi, eles dizem algo como gruda ou algo assim. Como é mesmo? Algo como eu vou doar meu rim. Essa mesma coisa é dita de uma forma mais poderosa. Portanto, naquele momento eu estou disposto a arrancar o meu rim e entregá-lo a você, mas não o cabelo. Isso é claro. Ok? Então, essencialmente, é a doçura da emoção. O que doçura significa é... Veja, se o corpo se torna doce, chamamos isso de saúde. Você se sente saudável porque existe uma certa doçura no corpo, uma agradabilidade. Doçura é agradabilidade, não é? Você chama algo de doce porque... Você diz, ah, ela é tão doce. Porque ela é agradável. Para você, no seu experienciar, ela é agradável. Então, você diz, é doce. Então, se seu corpo se torna agradável, chamamos isso de saúde. Se ele se torna muito agradável, chamamos isso de prazer. Se sua mente se torna agradável, chamamos isso de paz. Você está se sentindo bem. Então, você diz, estou em paz. Se ela se torna muito agradável, você chama isso de alegria. Suas emoções se tornam agradáveis. Você chama isso de amor. Ela se tornou muito agradável. Agora, você chama isso de compaixão. Se, de alguma maneira, ela é agradável apenas para uma pessoa, nós chamamos isso de paixão. Ela se torna muito agradável, nós chamamos isso de compaixão. Agora, você sente esse tipo de doçura absoluta por uma árvore, pelo ar que você respira e pelas pessoas. Você nem sabe quem eles são, não importa. Você tem agradabilidade. Então, nós dizemos compaixão. Se suas próprias energias de vida se tornam agradáveis, chamamos isso de bem-aventurança. Se ela se torna muito agradável, chamamos isso de êxtase. Se o seu entorno se torna agradável, chamamos isso de sucesso. Portanto, neste momento, o que você está fazendo é, você está contrapondo a doçura da emoção com a doçura do entorno. Para criar a doçura do entorno, precisamos da cooperação de muitas forças. As situações têm que cooperar, as pessoas têm que cooperar, muitas coisas têm que se encaixar. Do contrário, o sucesso não acontece. A agradabilidade do entorno não acontecerá, a menos que exista uma competência para isso, que exista um talento para isso, que exista uma certa dose de gestão nisso. Há muitas coisas. Mas, a doçura do corpo, a doçura da mente, a doçura da emoção e a doçura da sua energia devem ser 100% criação sua, não é? Sim ou não? A doçura do entorno, todo mundo tem uma participação, todos desempenharão um papel nisso. Mas, as outras quatro dimensões, a doçura deve ser gerida por você. Então, se você está no comando disso, Então, você manteria este sempre abundantemente doce. Sua mente, sua emoção, seu corpo, tudo, você manteria desta forma. Daí, todas essas dificuldades não seriam sequer relevantes para você. Esta é uma dimensão. O dinheiro é um meio para facilitar situações externas. O amor é um meio para criar um estado de agradabilidade interior. Mas, eu estou dizendo que a doçura interior ou a doçura do entorno, essas duas requerem tempo para que se construa essa doçura. Não, 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 não. Tipo, se eu quiser ser bem-sucedido... A doçura exterior precisa de tempo, energia, esforço, recursos. Tipo, o relacionamento precisa ser nutrido. Você precisa de tempo. Veja, isso é uma coisa diferente. Isso é o que eu estou tentando distinguir. Veja, o amor é o que acontece dentro de você. Essa é a doçura do seu coração. Relacionamento é um... Às vezes, é um trabalho árduo. Ah, quando estou falando de amor, não estou falando de espiritualidade. Não, não, não estou falando de nada espiritual. Não tem nada espiritual. Isso é emoção. Veja, neste momento, você está sorrindo. Sim. É espiritual? Ou apenas um sorriso normal? A dimensão espiritual, eu não compreendo. Isso é o quê? Você não tem que entender isso, porque você nem sequer tem de dar esse nome. Tudo que estou dizendo é, se seu corpo se sente agradável, você se sente saudável e agradável. Se a sua mente está se sentindo agradável, você se sente em paz e alegre. Se sua emoção é agradável, você se sente amoroso e compassivo. Então, por que você quer chamar isso de espiritual, de não espiritual, essa bobagem? Não existe tal coisa. Então, neste momento, você se senta aqui, você tem uma emoção muito doce, não em relação a nada ou a ninguém. Você está apenas sentado aqui, emoções doces, isto já aconteceu a você. Ninguém precisa estar lá, simples assim. Se houver algo, você compartilha. Se não houver nada, você pode se sentar aqui com uma emoção muito doce. Agora, o relacionamento é trabalho duro. Isso é sucesso exterior. Você precisa construir, você precisa gerir. Existem muitos aspectos nisso. Bem, a outra pessoa pode estar olhando para as suas situações externas também. Certo? Elas não estão olhando apenas para a doçura do seu coração. Elas também estão olhando para o que você está vestindo, o que você está dirigindo, como você é, quem você é. Elas estão olhando para tudo. Sim. Então, um relacionamento envolve essas dimensões. Você não pode dizer que esteja completamente livre disso? Bem, quando a coisa do Guruda acontece, talvez um pouquinho eles passarão por isto. Mas isso não significa que esteja completamente livre disso. Não, está sempre envolvido. Coisas físicas estão envolvidas, não é? Essa doçura, o que você chamou de amor, a doçura do coração. A doçura da sua emoção. A doçura da minha emoção. Não, se isso acontecer com duas, três pessoas, então... Isto não pode acontecer com duas, três pessoas. Isto só pode acontecer dentro de você. Acontece somente dentro de você. Se está acontecendo dentro de mim... Não, não. Três pessoas estão estimulando isto. Três pessoas talvez estejam estimulando. E eu estou perguntando a você. Você quer ser uma máquina que pega no tranco ou uma máquina com partida automática? Partida automática. Partida automática significa que a sua doçura deve ser ativada por você. Se você quiser compartilhar, você pode compartilhar. Se você não quiser compartilhar, você não compartilha. Mas você deve ser doce. Por si mesmo, não por algum... Veja, o amor não diz respeito a alguém. É a agradabilidade da sua existência, não é? Não é importante? Esqueça sobre as outras pessoas, coisas de relacionamento. Mas não é importante, se você se sentar aqui, que você seja agradável por sua própria natureza? Não precisa alguém vir e te espetar e te dar um empurrãozinho para que seja agradável? Neste momento, o que você está dizendo é... Três pessoas têm que me dar um empurrãozinho para que me torne agradável. É uma máquina muito precária. Você se lembra dos antigos Ambassadors? Sim. Eles eram sempre estacionados na ladeira, porque de manhã você tinha que empurrar. Agora todos os carros são de partida automática. Aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento tecnológico ou não? Eu só estou lhe pedindo que aprimore sua tecnologia para que você esteja em modo de partida automática. Se você acordar de manhã, você está cheio de alegria e amor. Se alguém vier, nós compartilharemos. Se ninguém vier, nós ficamos simplesmente bem. Aperfeiçoamento.